E aí galera, beleza? Eu sou o Fernando Gonçalves. Se você ainda não me conhece, você tá me conhecendo agora, sejam bem-vindos a mais um videozão aqui no meu canal. Mano, é o seguinte, graças a Deus, até que enfim, eu vim aqui mostrar pra vocês qual o melhor aplicativo. O aplicativo, na verdade, que eu uso, que é pra poder baixar música gratuita, mano. Qualquer música do YouTube, esse aplicativo baixa. E mano, sem enrolação, viu, já antes de mostrar pra vocês qual o aplicativo, eu vou já pedir pra vocês deixar o likezão, inscreva-se no canal e compartilhar com todos os seus amigos, eu quero que esse vídeo aqui seja bem, bem breve mesmo, só pra mostrar pra vocês qual o aplicativo. Mano, você vai vir aqui na Play Store, na sua Play Store ou App Store que você tiver no seu celular, no caso do meu aqui é Play Store, entrar aqui na Play Store e escrever Jung Radio, mano, esse é o melhor app que eu uso e comprovo pra vocês, até mostro aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar que ele é top, top demais. Inclusive as músicas que eu coloquei no canal, de fundo, todas as músicas eu baixo por esse aplicativo, porque ele é muito, muito bom. E mano, o melhor que ele não é pago, né, velho. Esse aplicativo, complicado deles, que não são gratuito e o valor também é um valor imenso e acaba que a gente paga por uma coisa que talvez nem presta, né, velho. Então eu encontrei esse aplicativo aqui, aqui só tem coisa boa que a galera fala do aplicativo, tanto que tá 4.3 estrelas, né mano, quase 5 estrelas do aplicativo e logo logo deve pegar. E mano, sem enrolação, já vou entrar aqui pra mostrar pra vocês minha playlist música, como é dentro aqui do aplicativo, aqui você vai baixar, vai aparecer essa tela. Aí a primeira tela que aparece é essa das faixas superiores, que são de música que tá rolando no momento, música que tá bombando, é... Música, sabe, a música que tá no momento. E mano, o que você vai fazer? Se você quiser baixar a música do YouTube, você só vem aqui do lado, você vai ver que aqui do lado tem aqui o YouTube. Clique em YouTube e vai aparecer aqui todas as músicas. No caso do meu não aparece minha conta, não sei porquê, mas aqui você pode baixar qualquer música. Por exemplo, você quer baixar um vídeo meu, ok, eu já tenho aqui, Fernando Gonçalves. Copyright, mano, é as músicas que eu uso que é pros meus vídeos não pegar copyright, direitos autorais. Então você vem aqui, Fernando Gonçalves, você que, por exemplo, você quer baixar um vídeo meu pra poder assistir depois. Mano, lembrando aí também que a gente já tá com 771 pessoas aqui no canal. Mano, logo logo, fé em Deus, a gente vai tá com 800 aí. E é isso, né velho? Você que... Vamos continuando aqui. Você quer baixar um vídeo meu, por exemplo, esse é esse vídeo da minha viagem, da minha viagem pelo estado do dia 2. Você vem aqui, deixa eu só pausar aqui também. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês também, pra vocês lá assistir depois, viu? Mas mano, você vai clicar aqui nesses três riscos que tá aqui embaixo, clicar baixar e clicar em vídeo ou em áudio se você quiser. Por exemplo, se você quer baixar uma música, por exemplo, um brega funk, que eu gosto demais. O brega funk é... Por exemplo, essa daqui. Vou usar ela aqui, por exemplo, a macete 2. Você vem aqui e clica aqui embaixo. Se você quiser baixar o vídeo dela, você clica em baixar vídeos. Ou se você quiser baixar só o áudio dela, clica em baixar áudio. Mano, esse aplicativo, ele é top, top zero. Eu tenho mais de 158 músicas aqui que eu coloco nos meus vídeos. Só pra vocês verem o tanto que eu uso. Mais de 158 só músicas, só áudio e 23 vídeos que eu não sei pra que eu tenho esse vídeo que eu nem assisto mais. Eu usava antes, que era pra poder assistir. Como eu não tinha internet na minha casa, eu baixava onde eu tinha internet. No caso, na casa da minha avó, nos outros lugares. E lá em casa eu assisti os vídeos. Mano, então essa foi a dica de hoje. O Yung Radio é um aplicativo muito, muito legal e muito top pra vocês aí que são youtubers. Pra vocês aí que querem um aplicativo bom, né? Pra poder escutar a música de vocês, playback, tudo quanto é música que tiver no YouTube. Tudo que tiver no YouTube, ele baixa, mano. Então é isso. Deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa a sinodificação pra você não perder nem o vídeo. Eu sou o Fernando Gonçalves, hoje você me conheceu. Valeu, falou, tamo junto. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho